Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pará é o estado que tem maior número de empresas na lista do trabalho escravo. Açaí teve alta de 30% nos três primeiros meses deste ano. Começou a campanha nacional de vacinação da gripe H1N1. Ingestão de cálcio na gravidez garante boas condições de saúde para o bebê. Uma reportagem especial sobre as datas históricas de Tiradentes e do descobrimento do Brasil. E na entrevista de hoje vamos falar sobre consórcio de imóveis. Hoje é terça-feira, 22 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre o trabalho escravo. O Pará é o estado com o maior número de empresas na lista de pessoas nessa situação. Para combater este crime, diversas instituições e organismos trabalham em rede. O trabalho escravo é uma prática comum, mas difícil de ser descoberta. Todos os dias, dezenas de pessoas são aliciadas com promessas de emprego e salário digno, mas sofrem, por exemplo, com excessivas horas de trabalho, salário baixo e dívidas. O perfil dos trabalhadores, que são assim uma isca fácil para essa rede do tráfico de pessoas, de trabalhadores para prática, para escravo, são as pessoas que são fora do sistema produtivo. Das periferias de cidades, pessoal que não tem oportunidade de trabalho, de moradia digna, que passam muitas necessidades. Então, esses trabalhadores vão atrás de qualquer possibilidade, qualquer oferta de um trabalho para sustento da família. É um povo muito vulnerável. Aqui no Pará, o Ministério Público do Trabalho atua contra esta prática em parceria com outras instituições e organismos, como a Comissão Pastoral da Terra. O Ministério Público tem uma coordenação nacional, fica um colega sediado em Brasília, justamente para pensar os nossos projetos, fazer os nossos planos de ação. E no âmbito de cada regional, nós temos um coordenador regional para dar andamento aos projetos de execução do trabalho escravo. Agora, efetivamente, essa fiscalização acontece na prática juntamente com outros órgãos, no caso a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, também com auditores fiscais do trabalho. Nós formamos equipes e essas equipes se deslocam até os locais da denúncia. Esse trabalho da Comissão Pastoral da Terra, nesse foco do trabalho escravo, é sobretudo um trabalho junto às vítimas desse crime, que é a adoção do trabalho escravo em fazendas, mas também em empresas, no estado do Pará, mas em todo o país. E é um trabalho de conscientização, de prevenção, de alerta, para que trabalhadores, homens e mulheres, sendo assim informados desse perigo, venham a se prevenir e não cair nessas malhas da sedução, dessa tentação de ir para o interior de fazenda e se tornarem escravos de projetos de grandes fazendas. No Pará, uma das principais atividades que escravizam trabalhadores é a pecuária. O trabalho escravo ainda é muito característico, especialmente no Pará, no sul do Pará, que é uma região que tem um polo agrícola ainda muito forte, mas uma região que, predominantemente, ainda tem uma pecuária, as siderúrgicas. Então, essa área realmente é o local onde a gente se encontra a questão do trabalho escravo. E também pela ausência do próprio estado, historicamente, é o maior local de incidência. Quando a prática é descoberta, os empregadores sofrem uma série de punições. Quando o empregador se recusa a assinar um termo de ajuste de conduta para regularizar aquela situação e fazer as compensações sociais, no caso, pagamento de dano moral individual, pagamento de dano moral coletivo, ele é acionado judicialmente, havendo, no caso, dois tipos de responsabilidade, como eu falei, a civil e a criminal. No âmbito criminal, essa responsabilidade é acionar, no caso, ela é dada início pelo Ministério Público Federal, que, então, entra como ação judicial na Justiça Federal para responsabilizar criminalmente o infrator. E, no âmbito civil, o Ministério Público do Trabalho se vale da ação civil pública para também buscar uma reparação individual para aqueles trabalhadores que não receberam dano moral individual e também para que eles sejam condenados em obrigações de fazer, para que mudem aquela realidade e passem a cumprir a legislação que havia sido descumprida. Uma das medidas para combater o trabalho escravo é a Lista Suja. Nela estão o nome de empresas que utilizam a mão de obra de trabalhadores escravizados para obtenção de lucro. O Pará é o estado com o maior número de empresas nesta lista. Essa lista, na verdade, é uma publicação que ocorre a cada seis meses onde aqueles empregadores que foram encontrados em situação de trabalho escravo eles vão para essa lista, que tem uma ampla divulgação, inclusive na imprensa, e eles ficam nessa lista por um período de dois anos, caso não haja nenhuma reincidência e tenham quitado todas as multas para que eles possam ser excluídos. E aí, os empregadores que vão para essas listas eles ficam proibidos de receber financiamento público em bancos oficiais e até mesmo privados que já adotam essa campanha. Diante de uma realidade que vai contra os direitos humanos fica o apelo da Comissão Pastoral da Terra de que as pessoas não sejam indiferentes a este crime real no Estado. Nós não podemos ficar indiferentes nem como cristãos, nem como cidadãos, nem como pessoas que têm uma visão da dignidade humana, do direito da cidadania. é que, por todos os meios, precisamos lutar contra essa prática, esse crime hediondo, e nunca nos calarmos e ter, assim, muita atenção, que às vezes, muito perto de nós existe também a prática do trabalho escravo, chamado trabalho escravo análogo. São práticas também, qualquer desrespeito, a legislação trabalhista é prática análoga, trabalho escravo. Então, não podemos perder nunca esse olhar para o futuro, essa esperança, e nunca cruzarmos o braço, fecharmos os olhos e dizer não existe ou não vi. Está muito presente esse crime no meio de nós. E agora vamos falar de economia. De acordo com o Diese, nos primeiros três meses deste ano, um dos produtos mais consumidos pelos paraenses, o açaí, teve alta de 30%, um índice acima da inflação que registrou 2,10% no mesmo período. A pesquisa do Diese foi realizada em 25 pontos comerciais da Grande Belém, entre feiras livres e supermercados. O açaí médio, o mais consumido pelos paraenses, pode ser encontrado nas feiras livres com valores que variam de R$ 13 a R$ 16. Já nos supermercados, o preço ficou entre R$ 16 e R$ 20. A pesquisa também apontou que o açaí grosso foi encontrado nas feiras livres com o preço mínimo de R$ 16 e máximo de R$ 20. E nos supermercados, o valor do litro do açaí grosso pode ser comprado por até R$ 25. Ainda segundo o Diese, os preços do litro do açaí sofrem muita variação dependendo do lugar onde se compra o produto. E a perspectiva é de que até o mês de maio, o preço do açaí suba ainda mais, em função principalmente do período de entre safra do fruto. E no quadro de economia de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro vai falar sobre vantagens e desvantagens do consórcio. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. E o tipo de consórcio, o principal tipo de consórcio sobre o qual nós vamos falar hoje, é o consórcio de imóveis, não é isso, Pedro? Mas antes da gente começar, a gente quer lembrar ao pessoal aí de casa que o telefone para participar aqui da nossa entrevista é o 4006-9211, vai aparecer aí na sua tela. E você pode ligar, falar com o pessoal da nossa central de atendimento e você diz a sua pergunta, a sua dúvida, a gente responde aqui ao vivo. Pedro, vamos explicar primeiro como é que funciona esse tipo de consórcio. O consórcio de imóveis é basicamente o mesmo que qualquer outro consórcio. Muda o objeto. Que em alguns é o veículo, pode ser um serviço, pode ser uma série de coisas. No caso, o consórcio de imóveis, obviamente, tem que ser ou uma casa, ou uma sala comercial, um imóvel em si. E o que é exatamente o consórcio? Um grupo de pessoas que se juntam com aquele dinheiro que cada uma vai colocando mensalmente naquele negócio, que é um consórcio, que funciona como uma poupança, vamos dizer assim, eles vão mensalmente, vão contemplando duas pessoas, uma por sorteio, uma por lance, às vezes quatro, duas por sorteio, duas por lance. E isso é administrado por quem? Aí é uma diferença. Muita gente, às vezes, em empresas ou órgãos públicos, as pessoas se juntam, todo mês eles contribuem para comprar uma televisão e cada um leva o seu. E chamam isso de consórcio. Isso não é consórcio. Isso é outra coisa. Não sei o nome, mas não é consórcio. Consórcio tem que ter uma administradora registrada no Banco Central e fiscalizada pelo Banco Central. Essa é a diferença entre o que chamam de consórcio e o consórcio mesmo. Ele tem uma legislação muito rígida para dar proteção. Se a gente lembrar, até um tempo atrás, uns 15, 20 anos atrás, era muito comum a gente ouvir queixa de pessoas que compraram consórcio, chegou na hora, não tinha o que receber, a empresa quebrou. A legislação era frágil e a fiscalização também deixava a desejar. E o que é necessário, Pedro, para entrar num consórcio como esse? Olha, o consórcio pode ser comercializado ou pelos bancos. Corretoras de seguro também podem comercializar consórcio. Basicamente, são esses dois canais. Algumas administradoras de consórcio fazem venda direta. O que precisa, basicamente, é o seguinte. Você identificar a necessidade, claro que tem, eu tenho a necessidade de comprar um imóvel e acho que o melhor caminho é o consórcio. Ponto. Primeiro passo, se você tem um banco de relacionamento que você confia no gerente ou um corretor de seguros que você confia no corretor, procurar essas duas figuras, ou um ou outro. Ou até os dois e fazer uma comparação. Quem tem dúvida, você pode entrar no site do Banco Central. Lá tem todas as administradoras autorizadas. Porque, para evitar que você compre uma cota de um consórcio de uma empresa que não está autorizada pelo Banco Central. Ou mesmo, você pode direto procurar, mas antes de fechar, entrar no site do Banco Central e fazer uma consulta. isso é muito sério, é o seu dinheiro. E tem consórcio de 10 anos, 8 anos pagando, para você descobrir lá na frente que não era sério. É o seu dinheiro. A gente já tem uma pergunta aqui, Pedro do Silvio, aqui de Belém mesmo, ele quer saber justamente como saber se uma empresa de consórcio é séria. Olha, é como eu disse, é o Banco Central. O Banco Central vai para o lado legal. Aquilo que tem, vamos dizer, existe uma legislação e ele fiscaliza se essa legislação está sendo cumprida. Não só em termos de contrato, o contrato entre a administradora, o grupo e cada consorciado, mas também a solvência da empresa, o que é a solvência? A capacidade financeira dela, coisas que a gente não vê, o Banco Central fiscaliza. Isso pelo lado legal. Então, o caminho seria o Banco Central. O outro é procurar PROCONS, esses órgãos de defesa do consumidor, porque eles já vão anotar situações que nem sempre têm a ver com o contrato em si, mas com o relacionamento. Porque não adianta você comprar uma cota de um consórcio, de uma empresa que está dentro da lei, mas que trata você sem o respeito, sem consideração, sem a atenção necessária. Você é um consumidor. Então, são os dois caminhos. Banco Central e as empresas de proteção a crédito, PROCONS, etc. Agora, tem taxa de juros, Pedro? Se a pessoa atrasar o pagamento ou então resolver desistir do consórcio, como é que fica isso? Taxa de juros não tem. Isso é uma diferença entre o consórcio e o crédito imobiliário. Existe uma taxa de administração para pagar as despesas da administração, daquele grupo, e também o lucro da administradora. Ela precisa viver de alguma coisa, aquela empresa, pagar seus funcionários e ter lucro. Então, isso já é uma diferença. Você tem taxa de administração, mas não tem juros. Então, nesse primeiro ponto, o consórcio, geralmente, é muito mais vantajoso do que um financiamento. Mas se você não pagar em dia, vamos lá, você, primeiro, você não participa dos sorteios, porque você não está de implante. Então, é uma primeira punição. Digamos que você não seja contemplado, você ainda não foi contemplado, ou está pagando. É possível que você até pague uma pequena correção. Mas se você já foi contemplado, ou seja, já recebeu aquele dinheiro, já comprou o imóvel, você vai pagar juros. Mas você não vai pagar juros simplesmente porque estou pagando juros porque tomei um dinheiro emprestado. É porque aquele consórcio, aquela administradora, teve que tomar dinheiro no mercado para honrar o seu compromisso. Porque existem outras pessoas também no grupo. Aí você vai pagar, mas como em qualquer lugar. não pagou no prazo, paga juros. E no caso da desistência, todo mundo pode desistir de consórcio. Mas o que é que acontece? Você desiste, você não pode simplesmente parar de pagar. Você tem que comunicar à administradora. Ela pode ajudar você a vender para um terceiro, venda só com a anuência da administradora. E se você desistir, o seu dinheiro fica lá, ele fica rendendo, você recebe de volta com alguns abatimentos, a taxa de administração, mas não imediatamente. é depois que encerra o grupo. Mas isso a administradora lhe diz até quando vai receber. Tá certo, Pedro. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. A gente lembra você de casa que o telefone para participar aqui conosco é o 4006-9211. Marcos? É considerada estável a situação de saúde de mestre Laurentino. Segundo um boletim médico divulgado pelo hospital particular onde está internado, o músico respira sem ajuda de aparelhos. Ainda não há previsão da alta da UTI. O músico paraense de 89 anos está internado desde o dia 14 deste mês diagnosticado com pneumonia. E por falar em saúde, começa hoje em Belém a campanha nacional de vacinação contra a gripe H1N1. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, em Belém a meta é atingir 308 mil pessoas. Esta vacina protege os grupos prioritários contra os vírus contra os vírus tipo H1N1, H3N2 e tipo B da gripe. A vacina estará disponível nos postos de saúde até o dia 9 de maio. Vamos acompanhar agora no quadro quais pessoas devem se vacinar. Idosos a partir dos 60 anos, crianças na faixa etária dos 6 meses a menores de 5 anos, gestantes em qualquer fase da gravidez, mulheres até 45 dias após o parto, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, trabalhadores de saúde, a população carcerária e funcionários do sistema prisional. E para atingir a meta da campanha no dia 26 de abril será realizado o dia D de vacinação. 350 postos de Belém da região das Ilhas estarão ofertando a vacina a partir das 8 horas da manhã. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. O Inmetro Pará iniciou hoje o controle dos taxímetros de 656 veículos que circulam no município de Santarém no oeste do estado. A estimativa é aferir 35 veículos por dia. Os motoristas devem comparecer ao posto localizado na Travessa Silva Jardim número 320 no bairro da aldeia portando os documentos pessoais e do veículo. O cálcio é a matéria-prima de ossos e dentes. Alunos de medicina e professores da Universidade do Estado do Pará desenvolveram uma pesquisa para saber sobre a suplementação de cálcio na gravidez. O mineral ajuda a prevenção de hipertensão no período da gestação. A ingestão de cálcio durante a gravidez garante ao bebê ossos fortes, um coração saudável e uma boa dentição. A afirmação é científica e serviu de base para estes pesquisadores da UEPA. Eles elaboraram mecanismos para incentivar os profissionais da saúde a receitarem o consumo de cálcio durante a gravidez. É uma medida muito barata, muito eficaz e seria de efeito benéfico sem amplitude mensurável. A pesquisa constatou que o cálcio ajuda na prevenção da hipertensão na gravidez. A equipe se subsidiou em estudos científicos que apontam que a suplementação de cálcio reduz em cerca de 50% o risco da pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é uma doença gestacional que se manifesta a partir da vigésima semana e provoca na gestante a hipertensão e a proteína na urina. Os primeiros sintomas da doença são os inchaços principalmente nos membros inferiores. Logo depois vem o aumento excessivo de peso. Além da redução do risco da pré-eclâmpsia o cálcio também reduz em 36% o risco de nascimentos prematuros e em 20% o de morte. Os índices são comprovados através da medicina em evidências. Professor Regis é um especialista na prática. A medicina baseada em evidências não é uma tecnologia criada pelo ser humano para punir pacientes, punir profissionais da saúde e sim um conjunto de métodos e conhecimentos para ajudar na melhor escolha. porque as ciências da saúde e as ciências naturais a ecologia as ciências biológicas em geral as incertezas permeiam todas as perguntas relacionadas a essas questões em ciências biológicas. Então o melhor meio de fazer uma escolha é através de métodos que permitem reduzir as incertezas. A Organização Mundial da Saúde recomenda a ingestão de pelo menos um grama de cálcio por dia. Este consumo deve iniciar antes da gravidez e se prolongar durante e depois do parto. O leite e seus derivados são importantes fontes de cálcio. Nutricionistas equilibraram esta receita para o dia a dia da gestante. Um pote de iogurte natural uma xícara de ricota uma xícara de sorvete de chocolate uma xícara de leite semidesnatado duas fatias de queijo mussarela duas fatias de queijo provolone uma fatia de queijo minas uma xícara de espinafre cozido uma colher de sopa de gergelim e doze amêndoas torradas inteiras. Para quem é intolerante à lactose pode substituir o cardápio para vegetais folhosos verdes escuros a soja e seus derivados. Belém foi uma das capitais brasileiras que mais registraram casos de tuberculose no ano de 2013. Sete municípios paraenses estão entre as 181 cidades do país que mais confirmaram o diagnóstico positivo entre eles Belém Ananindeua e Marituba e de acordo com a CESPA no ano passado foram registrados mais de 1.300 casos em Belém a doença transmitida pelo ar entre os sintomas estão tosse perda de peso cansaço dor no peito falta de apetite e febre. Disciplina e alegria palavras que podem definir a prática do judô a arte marcial surgiu no Japão e ganhou o mundo hoje ajuda a disciplinar as crianças com dedicação nos treinos é possível se tornar um campeão um dos esportes mais praticados no mundo além da resistência física fortalece a mente e o espírito o judô é considerado uma arte marcial e tem 130 anos hoje seus fundamentos ajudam a disciplinar as crianças um dos principais objetivos disciplina né esse objetivo aprender a cair porque cair porque aprender a ficar de pé o judô é totalmente base projeções arremesso projetar o colega tem que saber cair se ele não tiver cair vai ter fraturas lesões graves então a primeira coisa no judô é aprender a cair em poucas palavras é possível definir o esporte perseverança garra determinação o kimono e a faixa são as vestimentas básicas durante a prática servem de apoio para derrubar o oponente para praticar o judô não há limites de idade mas quem tem pretensões de seguir a carreira é bom começar cedo por aqui as crianças iniciam logo aos 7 anos de idade a maioria leva a sério o treinamento e já possui medalhas Pamela treina há poucos meses ainda era faixa branca quando ganhou o primeiro campeonato eu já era afim de treinar judô o meu professor foi me procurar lá em casa e ele me convidou para treinar judô junto com ele aí quando eu consegui ganhar a minha primeira medalha eu fiquei muito feliz eles fazem parte de um projeto social coordenado pelo professor Gilberto em 5 anos cerca de 2.500 crianças já passaram por aqui ter um atleta de um projeto de inclusão social de onde as crianças moram na área da periferia de alto risco ter essas crianças competindo lá fora já é um grande futuro um grande sucesso para eles hoje 30 crianças treinam para competições Beatriz depois de 7 anos de balé clássico quem diria que ela seria uma das melhores judocas do Brasil eu sempre fui assim tipo meio assim tipo meio forte assim aí todo mundo disse que eu levava jeito pra isso eu comecei me dedicar aí até até agora já ganhei três medalhas com isso e tu tá feliz fazendo judô? tô graças a Deus você se sente realizada? bastante porque tipo antigamente eu vivia brincando assim lá na rua aí agora não agora eu tenho alguma coisa pra fazer de tarde é melhor o judô do que o balé? com certeza e você acompanha ainda nesta edição uma reportagem especial sobre as datas históricas de Tiradentes e do descobrimento do Brasil e voltaremos a falar sobre consórcio de imóveis e o Nazareno Notícias volta já não saia daí ontem 21 de abril feriado nacional dia de Tiradentes hoje 22 recordamos o dia do descobrimento do Brasil datas significativas na trajetória do país nossa equipe conversou com um museólogo que fez reflexões sobre os fatos históricos que marcam essas datas a imagem das caravelas chegando em Porto Seguro na Bahia estão na memória de muita gente Pedro Alfred Cabral e sua comitiva portuguesa desembarcou no Brasil em 22 de abril de 1500 é o que aprendemos na escola este escritor explica que por tradição conhecemos a história oficial e esquecemos de indagar as controvérsias eu digo que o livro de história ele é uma uma grande exposição e o historiador o escritor é como se fosse seu curador logo é uma construção a história é um texto construído é um texto pensado então é interessante enfatizar que num período da formação da república brasileira de 1889 até a década de 60 se pautou muito a questão da história enquanto uma história positivista uma história de sucesso uma história heroica então era preciso criar uma identidade é preciso criar uma uma representação para esse processo histórico da república daí então ela se apropriar dos fatos históricos anteriores que negavam a colonização o processo de colonização portuguesa daí a seleção de fatos temos expoentes e alguns expoentes foram escolhidos como no caso do descobrimento do Brasil nós temos a esquadra de Pedro Álvares Cabral e não a incursão na ilha do Marajó por exemplo a partir do Duarte Pacheco Pereira em 1498 assim como não foi escolhido para como simbolismo e até para para data memorável como fasto nacional a chegada do Vicente Anis Pison Diogo Delep que batizou as águas barrentas de Mar Dulce a necessidade de resgatar a memória do país só surgiu com a independência do império português em 1822 e a criação da república brasileira 67 anos depois a história oficial brasileira começa a ser escrita em 1889 afinal após a criação da república o país precisava de uma pedagogia cívica é quando se reúne um grupo de juristas historiadores literários e também médicos para decidirem quais serão as datas os eventos e os heróis que ficarão marcados na história do Brasil nesse contexto surge Tiradentes um mineiro executado em 21 de abril de 1792 que teve as partes do corpo expostas na estrada de acesso do Rio de Janeiro a Minas Gerais na época o Tiradentes ele era um militar era um alferes ele vai somar com os donos de minas com juristas com poetas da época e vai formar um movimento contra o domínio da corte portuguesa naturalmente eles seriam rechaçados e no caso Tiradentes por ele ser um militar por ele ser um alferes por ele não ser um dono de minas ele acaba sendo escolhido para pagar a maior pena então ele como inúmeros eram foram eram enforcados eram penalizados com a morte e forca em homenagem ao herói nacional em 1949 21 de abril foi decretado feriado em todo o Brasil e sobre essas datas importantes para o país Antônio nos deixa uma reflexão os heróis eles são escolhidos eles são escolhidos por uma determinada um determinado grupo de de políticos de historiadores por uma tradição por uma comunidade por exemplo os heróis eles são construídos os mitos são construídos é preciso sempre estar atento para a problemática para as perguntas o porquê por que Tiradentes por que Pedro Álvares Cabral no meio de tantos a polícia rodoviária federal divulgou hoje o balanço da operação Semana Santa e Tiradentes a operação fiscalizou as principais rodovias federais no Pará no período de 17 a 21 de abril deste ano foram registrados 54 acidentes de trânsito com 26 pessoas feridas e duas mortes e de acordo com a PRF o mau comportamento dos motoristas nas estradas ocasionou a maior parte dos acidentes as duas principais causas foram falta e atenção e dirigir sobre o efeito do álcool e voltamos com a repórter Patrícia Nascimento que está conversando com o planejador financeiro Pedro Loureiro sobre consórcios de imóveis não é mesmo Patrícia? É isso mesmo Marcos e a gente começa esse segundo bloco lembrando a você de casa como sempre que o telefone para participar aqui conosco é o 4006-9211 Pedro nós explicamos no início no primeiro bloco o que como funciona esse consórcio agora existe um elemento que a gente chama de carta de crédito explica como é que funciona isso carta de crédito é o documento que comprova que habilita o consorciado a adquirir o bem vamos dizer é o cheque você tem um consórcio você compra uma cota de um consórcio e quando contemplado por sorteio ou por lance você recebe esse documento que é a carta de crédito com ela você pode procurar a empresa que vai vender o bem no caso a imobiliária ou a construtora é o mesmo processo quando você compra um consórcio de um veículo também se chama carta de crédito consórcio de serviço ela é o documento vamos dizer assim ela é o vale ela é o cheque que lhe autoriza a fazer aquela compra agora então é exatamente sobre isso a gente tem perguntas já aqui Pedro do Carlos Felipe de Ananindeua ele pergunta posso adquirir um bem de menor valor que a minha carta de crédito? pode pode sim você pode adquirir tanto pode ser menor quanto maior então vamos lá primeiro a pergunta pode ser menor? pode essa diferença pode ocorrer de que forma? você recalcula as parcelas para frente então não tem problema você vai recalcular a administradora vai ver não a carta de crédito foi menor sendo menor você pode então a partir de agora você paga menos às vezes até dependendo do contrato do consórcio dependendo do grupo você até encerra o seu compromisso ali você é obrigado a permanecer nele até o final por mais que não esteja mais pagando o que você estava mas você faz parte daquele grupo no caso de uma compra de um bem maior vamos imaginar você quer ter uma carta de crédito de 200 mil reais quer comprar um imóvel de 300 você pode complementar com o seu dinheiro ou você pode usar o seu fundo de garantia pelas regras aí seguindo as regras do sistema financeiro da habitação que você não vai conseguir é por exemplo fazer um crédito imobiliário isso ocorre muitas vezes na venda quem está vendendo diz não você pega o seu consórcio a sua carta de crédito e a diferença você faz um financiamento no banco e a pessoa acredita não pode porque quando você compra aquele imóvel o bem o apartamento a sala comercial a casa fica em garantia a administradora aquele grupo então se você pegar um dinheiro no banco por uma linha de crédito imobiliário normal que garantia você daria ao banco então isso você não vai conseguir fazer mas você usa por exemplo o dinheiro do FGTS então vamos aproveitar e fazer a pergunta aqui da Paula Mendes de Belém ela pergunta quando dou um lance eu tenho que pagar à vista esse valor? olha o lance sim você teria existem algumas formas de você financiar o lance mas ele tem que entrar para o consórcio à vista ou você pode fazer muitos grupos a grande maioria não é obrigatório mas a grande maioria permite o que? que você use parte do seu crédito daquele dinheiro que você até um percentual X do crédito que vai formar a sua carta de crédito para abater você abate o seu lance e sai dali isso é permitido em vários tipos de consórcio não só no imobiliário então se você ia dar um lance X você receberá uma carta de crédito menos aquele X você pode sim agora a Maria da Graça de Bragança pergunta o que é lance diluído dá para a gente explicar o que é isso mais ou menos? é basicamente isso você acaba abatendo da sua carta de crédito o lance então é uma forma que como a gente diz dói menos no bolso porque você acaba não tirando a Soraya daqui de Belém pergunta após a contemplação após adquirir o bem eu tenho o prazo definido para após a contemplação tenho o prazo definido para aquisição do bem? geralmente o grupo pode estabelecer mas isso você sabe desde a compra desde o início na verdade o prejuízo acaba sendo seu isso para qualquer consórcio porque imagine você está com uma carta de crédito fixa e os bens podem estar aumentando de preço então é bem melhor que você corra na verdade então quando você sente que vai dar um lance que tem possibilidade de ganhar já fique de olho e sabendo também o seguinte que a documentação a parte legal de cartório pode ser abatida também você pode usar a carta de crédito para o bem e para essa documentação que é bem pesada para a gente encerrar e deixar bem claro para as pessoas que estão nos assistindo Pedro é vantagem é vantajoso ou não fazer um consórcio olha é bastante vantajoso sim você tem que saber que você dificilmente terá o imóvel logo de uma vez como num financiamento imobiliário o consórcio você pode ter no primeiro mês como no último aí vai de sorte mas no geral para quem se planeja é excelente tá certo muito obrigado Pedro pela tua participação aqui conosco a gente lembra que na próxima semana na próxima terça-feira Pedro Loureiro estará novamente conosco falando de um outro tema de economia o telefone para você participar e dizer a sua sugestão de tema para as nossas entrevistas é o 4006-9211 Marcos obrigado Patrícia obrigado Pedro o cemitério da Soledade em Belém foi construído no século XIX para o sepultamento das pessoas vítimas de cólera febre amarela e varíola ele funcionou por pouco tempo e hoje é um grande patrimônio histórico, cultural arquitetônico e religioso do estado do Pará construído em 1850 o cemitério Nossa Senhora da Soledade no centro de Belém constitui-se em patrimônio histórico para a sociedade paraense não só pela história mas pelo acervo arquitetônico que guarda em si ele é do período romântico então a grande maioria são voltadas para esse estilo onde o uso de símbolos de imagens é muito forte mas ao mesmo tempo a gente encontra um pouco do neobarroco um pouco do neogótico que é típico dos cemitérios existem grandes construções voltadas para o gótico o gótico lembra muito o ambiente de cemitério inclusive o mausoléu do construtor daqui é um túmulo neogótico daí a gente já percebe a grande importância que está sendo guardada aqui dentro de ser passado para as outras gerações o cemitério foi tombado como patrimônio paisagístico nacional pelo IFAM em 1964 foi construído por volta de 1850 quando epidemias de febre amarela cólera e varíola dizimaram cerca de 30 mil pessoas foi desativado em 1888 pelo então presidente da província do Pará José Coelho da Gama e Abreu que suspendeu os enterramentos no Soledade aqui estão enterradas pessoas ilustres em nossa história como Visconde de Arari Barão de Garapemiri General Gurgião e Cônego Siqueira Mendes mas não são apenas ilustres que estão enterrados no Soledade repousam neste cemitério relações políticas econômicas sociais e religiosas do século XIX importantes para a compreensão da história do Pará existe um projeto no IFAM excelente de transformar realmente toda essa área em um local de contemplação e de observação e ao mesmo tempo de visita que as pessoas possam entrar possam conhecer um pouco mais da sua história do período artístico em que ele foi criado dos estilos artísticos e arquitetônicos que podem ser encontrados aqui e isso é importante manter o cemitério Soledade assume neste contexto seu lugar de grande importância para a história do povo paraense ele é um exemplar típico do século XIX foi fundado em 1850 seus portões se fecharam em 1880 e a partir daí foi proibido o enterramento então de certa forma foi mantido nessas grades que vieram todas da Inglaterra que são de Liverpool e essas cantarias todas de Portugal elas isolaram um pedaço do século XIX para a gente isso é muito importante porque relata situação econômica da época situações de família de política da sociedade em geral é um registro precioso de todos esses dados que podem ser observados nas lápides nos túmulos nas construções Tanta história se perde aos poucos com a deterioração do cemitério causada pelo tempo e também pela ação do homem é necessário em alguns casos educação patrimonial para que as pessoas entendam que ações como por exemplo acender velas nos túmulos causam prejuízos ao patrimônio E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 Se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho